Oi gente, hoje o vídeo é um pouquinho diferente, eu estou aqui numa loja maravilhosa de produtos pra casa em geral, papelaria, enfim, tudo que a gente gosta, sabe? E eu vou mostrar alguns produtinhos pra vocês da linha Organização, eu vou levar alguns produtos pra minha casa, já mostro eles organizadinhos, vou fazer um tour aqui na loja pra vocês conhecerem também, eu não conhecia ainda essa loja pessoalmente, então eu tô bem maluca aqui, porque tem muita coisa legal e se chama Le Biscuit, então se você quiser me acompanhar nesse passeio, vambora! Olha, já gostei dessa cestinha aqui e eu gostei muito da cor dela, que é uma cor meio fendi, super moderna, e além de você organizar, você decora também. Essas cestinhas aqui, elas são de plástico, ou seja, elas são laváveis, você pode organizar a casa toda, e o legal também é que ela tem a tampinha e você pode empilhar caso você não tenha espaços, sem contar que é um charme, né? Vocês sabem que eu amo uma bandeja, olha essa daqui, gente, eu simplesmente amei! Ela é branquinha, de madeira, e aqui ela tem um fundinho que imita mármore, não é mármore, olha que lindo! Dá pra colocar na cozinha, no banheiro, eu amei! Ai gente, olha o que eu achei aqui, eu amo, é uma jarra, é bico de jaca que chama, né? Tem em vidro, que ele é bem pesadinho, essa daqui é em plástico, e super lindo pra fazer uma decoração de mesa. Tem a taça também, ó, chique! Olha só que legal, essa daqui é uma divisória de gaveta, que é super versátil, porque elas são soltas, então você pode adaptar em qualquer tamanho de gaveta, da cozinha, do escritório, pra organizar miudezas, eu adoro essas versatilidades da organização. E esse daqui eu vou levar lá pra minha casinha. Ai gente, aqui tem organizador, aqui, olha só, são organizadores pra closet, eu gosto muito desses modelos, porque eles são de tecido, então tem essas caixas pra organizar sapato. Esses organizadores aqui eu gosto muito, porque você pode engatar no cabideiro, e aí você pode organizar não só sapato, mas pode organizar, sei lá, cintos, cachecol, muitas coisinhas aqui pra aproveitar um cantinho lá no armário, eu gosto bastante. Vamos ver aqui, tem sapateira, aqui que eu acho legal também, pra organizar atrás da porta, miudezas, e sabe o que é legal também? É organizar cabos e fios de celulares, ou os produtinhos eletrônicos, que a gente sempre joga, sabe? Então você pode organizar aqui num organizador desse com um bolso e colocar em qualquer cantinho de casa. Ai gente, olha quanta cestinha que tem aqui, pra quem é louca da cestinha vai ficar perado. Olha essa pink aqui, que linda, linda, linda. Olha esse aqui, pra organizar no varal, você pode colocar os grampos e pendurar. Divertido, né? E essas com tampa. Toda cheia de charme. Olha só o que que eu achei. Esse daqui é um produto aramado, é uma fruteira, mas eu já pensei lá longe. Dá pra pintar com tinta spray preta, pra fazer, sabe aquele estilo industrial? Super moderno. E aproveitando também, eu falo muito de carrinho no canal, carrinho organizador, eu achei dois modelos bem legais pra organizar a cozinha. Então tem esse branquinho aqui, com metal, moderno. E tem também os coloridos, pra combinar com a cozinha ali, com a sua cozinha, né? E pode organizar num cantinho, pode colocar fruta, pode colocar... Sabe aquelas coisas que não cabem nos armários? Coloca no carrinho. Botes de cozinha não podem faltar, né? Bom, tem vários modelos hoje que a gente encontra. Eu gosto muito dos de vidro, porque não retém cheiro, fica bonito, é mais durável. E esses daqui tem essa travinha aqui, pra manter o alimento fresquinho por mais tempo. Esses cabides eu não conhecia, então pra mim é novidade. Eu gostei bastante, por quê? Porque ele é largo, ou seja, não fica aquele biquinho na camiseta, na camisa. Ele é fino, então você consegue aproveitar um espaço a mais no armário. E bonito também. Bem, outra coisa também, ele tem esse buraquinho aqui, pra gente pendurar as blusinhas e elas não escorregarem. Eu achei super bonito e tem outras cores também. Novidade, não conhecia, gente. Conheci aqui. Ah, e eles são de plástico. Não são de veludo, são de plástico. Então, gostei bastante. Vocês estão vendo esses espaguetes de piscina? Eles são muito úteis na organização. Porque você pode cortá-los e pode colocar dentro da bota pra organizá-las de pezinho. Então, fica a dica e custa baratinho. Ai, cansei, gente. Tem tanta coisa e eu ainda não terminei de ver. Mas eu já selecionei alguns produtos pra organizar e decorar a minha casa. Eu vou mostrar pra vocês em breve. Então, fica ligadinho. Se inscreva aqui no canal pra você não perder. Ah, e você pode também baixar o aplicativo da Le Biscuit. E lá você vai acompanhar várias promoções, cupons de desconto. Então, fica ligadinho também. E eu vejo você no próximo vídeo.